Quando falamos em instalar aplicativos, eu percebo que a maioria dos usuários costuma instalar coisas que são realmente desnecessárias, como, por exemplo, alguns joguinhos. Bom, eu sei que os joguinhos são super divertidos, eu mesmo gosto muito de joguinhos. Eu amo, por exemplo, jogar xadrez, Angry Birds e games de lógica. Mas o problema está em testar aplicativos e esquecer eles no celular, e joguinhos é um clássico. A mesma coisa acontece com outros aplicativos. O pior é que tem alguns apps que são realmente inúteis, que não servem pra nada. Não, pelo menos, pra você. Esses apps são verdadeiras iscas. Sabe o que é pior ainda? Na hora de instalar eles pedem permissões pra tudo, menos pra fazer o que deviam. Tem apps, por exemplo, que vão melhorar a foto e pedem permissão pra acessar sua lista de contatos. Eu vou dar outro exemplo pra você de uma categoria que é uma das piores. Eu estou falando de aplicativos craqueados. Eu sei que, às vezes, é uma questão de necessidade, mas é muito perigoso. Usar o KineMaster Pro, por exemplo, pra melhorar a qualidade dos vídeos que você edita, isso é bom. Só não é bom quando o aplicativo é craqueado, porque aí você está correndo um risco, não é? E não faz sentido. É a mesma coisa que baixar um editor de vídeos pirata para o computador. Não faz sentido usar apps ou programas pirateados com uma coisa que você ganha dinheiro. Mas tem pior ainda. Calma que está só começando. Você já percebeu que, provavelmente, você tem aplicativos instalados em seu celular que você raramente usa? Realmente, Jeff, mas quem nunca instalou coisas e, sabe, usou momentâneo e deixou um bom tempo no celular, né? Eu sei. Eu também já fiz isso. Mas é um risco assumido. É um risco grande deixar apps esquecidos, principalmente sem atualização, pra galerinha, por exemplo, que usa aplicativos de banco no celular. Eu sei que vocês gostam que eu seja mais específico. Então, vamos lá. Aplicativos de identificação de chamadas. A maior parte deles é furada. Você instala um aplicativo pra identificar chamadas e ele pede permissão pra acessar suas fotos. Nada a ver. Aliás, esse é um bom indício que o aplicativo não é bom. Se ele pediu permissão pra acessar coisas que não deveria, você já imagina que o app não é muito sério, né? Eu acho que isso já deve ter acontecido com você. Você instala um aplicativo e ele começa a pedir certas permissões que nem você entende. WhatsApp modificado. Péssimo. Lê tudo que você envia. Tem gente que não se importa com isso. Eu sei. Provavelmente, você que tá assistindo até tenha ele instalado. E, ó, você que sabe, não tô aqui pra te criticar. Mas a gente não sabe com quem ele tá compartilhando esses dados. E, teoricamente, não teria problema, né? Você diz, ah, mas eu não me importo com isso. Mas, ó, tá entre nós. Se você usa aplicativos de banco, você usa certas contas de redes sociais que são teu trabalho, você não deveria fazer isso. Aplicativos pra baixar vídeos, como SnapTube e similares. Cuidado. Muito cuidado. Não é à toa que eles não existem nas lojas de aplicativos. Quero outro exemplo. Aplicativo pra melhorar a lanterna do celular. Sério que isso existe? É mais fake que minha avó, que já morreu, tadinha. Apps que prometem melhorar o carregamento do celular. Sério. O que melhora o carregamento é a amperagem mais alta. Cabo USB de qualidade e um carregador rápido. Fora isso, nada a ver. Aliás, aqui na descrição eu tenho deixado cabos na loja do canal JTMS. Cabos de qualidade que valem super a pena. Isso sim pode melhorar o carregamento do seu celular. Mas aplicativo... Aliás, eu vou convidar você a se inscrever em nosso novo canal. O canal Agora Eu Sei. Talvez você não sabia de certas curiosidades. E se você quiser saber, o link tá na descrição. Aliás, você pode se inscrever aqui no canal JTMS também. Pra acompanhar os próximos vídeos com dicas sobre tecnologia. É gratuito. Só você se inscrever, não custa nada. E deixando o like, compartilhando esse vídeo com alguém, você tá ajudando muito o canal. Principalmente ajudando pra que eu possa trazer mais conteúdo. Aplicativos de baterias. Tenho que falar desse porque é um clássico. Aliás, o que eles mais prometem é melhorar a bateria do seu celular. Tem aos montes nas lojas de apps que prometem que a sua bateria vai durar mais. Mas é só ilusão. Porque o que o app faz, você mesmo pode fazer. Que é limitar os outros apps que estão em segundo plano. Dando uma falsa sensação de mais autonomia. Aplicativos pra baixar emojis bonitinhos. Ou editar fotos, sabe? Tem muito aplicativo hoje, por exemplo, prometendo usar a AI pra melhorar o seu rosto, a sua foto. As selfies. Tem de montes. Tanto pra Android quanto pra iOS. Alguns deles até fazem alguma coisa. Sério. Mas eles terminam pedindo certas permissões que não vale a pena. Agora, tem uma categoria que é muito ruim. São apps que prometem aumentar a memória do celular. Será que ainda tem gente que acredita nisso? Tem muita gente que tenta justificar os apps desnecessários. Principalmente os craqueados. Usando a narrativa de que os apps oficiais também coletam dados do usuário. Sim, isso é verdade. Mas a diferença é que por serem grandes empresas, elas não tem interesse em fraudar o usuário. Apenas um tem cheio de publicidade direcionada. Mas mesmo assim, coletam, às vezes, e vendem pra muitas empresas de dados. Isso nós sabemos. E não enganam a gente. Agora, enviar seus dados pro desenvolvedor que não tem o mínimo de senso de responsabilidade é no mínimo desconhecimento seu. E no máximo... Tá, eu nem posso dizer porque meu advogado tá de fé. Se você parar pra pensar, tem muitos apps que você não deveria instalar. E se eu pudesse te dar um conselho agora no finalzinho desse vídeo, eu diria que não apenas vou ficar falando, mas vou mostrar pra você em seu celular. Quer ver como? Aí mesmo, olha. Se você usa o Android, vai em configurações e em aplicativos. Rola a tela pra baixo e veja a lista de apps que você tem instalado. Ou rola a telinha pra cima... Sabe, dá pra ver tudo que tem instalado também no Android. É bem simples. Aliás, mais simples ainda é no iOS. Se só precisa acessar a tela de início, passar do dedo pra esquerda, você vai ver todas as páginas e vai encontrar no final a biblioteca de apps. É só você digitar um simples ponto. Tá aí a lista de todos os apps que você tem na tela. Agora me conta. Cá entre nós. Se não tem, é aplicativos aí que você instalou desde quando Steve Jobs lançou o primeiro iPhone. Ou seja, a idade da pedra, né? Apps que você nem usa. Agora me conta por que você tem esses apps instalados. E melhor, por que você não desinstala? Experimenta fazer isso agora pra ver a sensação de leveza que você vai sentir. Se você costuma instalar aplicativos desnecessários, olha se fosse você, eu revisava esses apps que você tem instalado. Além de liberar memória, seu celular vai ficar muito bom. Mais rápido, sem travar, sem publicidade se pipocando na tela e mais seguro. Certamente, muito mais. Pra mais dúvidas, você pode deixar aqui nos comentários. Se tiver algum aplicativo que você desconfia ou, sabe, quiser compartilhar com a gente quantos aplicativos desnecessários você tinha instalados, comenta. Então não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, tá? Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.